E desde o segundo semestre de 2013, o estacionamento rotativo de Arasatuba, chamada Zona Azul, é administrado por uma concessionária, Ara Parque. Na época, a ideia era melhorar a gestão das vagas nas ruas do centro. O problema é que os usuários do sistema reclamam do serviço e consideram injustas as multas aplicadas por irregularidades. Marco recebeu duas multas por irregularidade ao estacionar o veículo na Zona Azul de Arasatuba. Uma delas, a empresa responsável pelo serviço na cidade, cometeu um erro e ele acabou ganhando na justiça a anulação da multa. Faltava 10 minutos para encerrar o expediente bancário e era dia 16, eu confundi, coloquei a hora dia 15 e era no 16. Aí chamei a agente, mostrei para ela o erro, ela falou assim, não, só faz um círculo aqui, está tudo certo. Era 10 para as 4. Aí como eu tinha rasurado no 15, ela foi lá e aplicou. Mesmo se eu tivesse considerado o horário anterior, 15 e 50, eu teria duas horas, ia até as 17 e 50. Então mesmo assim foi lá e fez a autuação, mas essa foi cancelada. Agora essa nova aqui eu vou esperar chegar a multa em casa para fazer o recurso. Dona Ivani também teve problema com o serviço de Zona Azul. Segundo ela, ao vencer o prazo de estacionamento, o marido estava retirando o novo cartão quando recebeu a multa. Ao estacionar na rua, a moça não deu nem uns 5 minutos para a gente ir lá pegar o papelzinho e pôr, já veio aplicando a multa, tirando foto e já queria receber uma taxa de 50 reais, sendo que isso não é justo. De acordo com o contrato de concessão da prestação dos serviços de implantação, exploração e administração do sistema de estacionamento rotativo nas vias públicas de Arassatuba, os proprietários e condutores de veículos que não tiverem o devido comprovante do tempo de estacionamento receberão aviso de tolerância, especificando o enquadramento da infração, as características de identificação do veículo, do local, além da data e da hora da emissão. Depois de 15 minutos, se a pessoa não acertar a situação, leva um aviso de irregularidade e o guarda municipal é acionado para aplicar a multa. No momento que elas encontraram o veículo assim, elas colocam um aviso de tolerância, que ele dá 15 minutos para que a pessoa possa regularizar o veículo, ir até o parquinho, então adquirir o cartão e colocar dentro do seu, para poder ficar estacionado. Uma vez que elas continuam fazendo o trecho delas, quando elas voltam, se esse carro continuar irregular, continuar sem cartão, aí sim elas vão fazer o aviso de irregularidade, informando que aquele carro não pagou para estacionar na área de Zona Azul. Quem rasurar ou não deixar o bilhete à vista, também está sujeito à multa. Ao receber o aviso de irregularidade, o infrator tem até dois dias para recolher taxa de 15 reais, para que a multa seja cancelada. Existe um decreto municipal que permite que a pessoa pague, num prazo de 48 horas, uma taxa de 15 reais, pedindo o cancelamento da multa. A empresa faz o aviso de irregularidade e somente o guarda tem a competência para autuar o veículo. Uma vez que o guarda tenha feito a autuação, isso daí pode se transformar em uma multa de trânsito. Com o pagamento dos 15 reais, nós conseguimos fazer o cancelamento dessa multa, desde que seja dentro do prazo de 48 horas.